Graça e paz amados de Deus! E aí, você quer estudar teologia? Pois é, querido, nosso parceiro aqui do canal Ponte Teológica, Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus, está com uma promoção muito interessante, uma Black Friday, até o final de dezembro, vários cursos básicos de teologia, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, curso totalmente EAD, com certificado, histórico, tudo bonitinho, como manda o figurino, claro, o curso é livre, não viés pentecostal, teologia pentecostal, obviamente, se você deseja estudar, aqui embaixo nos comentários tem o link com os preços da Black Friday, pois é, com os preços da Black Friday, com desconto até o final de dezembro, pagamento único, você pode pagar parcelado no cartão de crédito, está certo? E se você adquirir, através dos nossos links, você vai estar abençoando o nosso canal, é isso aí, vamos estudar a promoção da Black Friday, está certo? Deus abençoe!